Música Todos nós, professores de Biologia, enfrentamos diariamente uma grande dificuldade de ensinar e fazer o aluno aprender alguns conceitos de genética. Sabemos que essas dificuldades devem-se principalmente pelo fato da elevada complexidade e abstração desses conteúdos. Na tentativa de contextualizar os mesmos, procuramos identificar estratégias para apresentá-los e exemplificá-los de modo a torná-los significativos para o aluno. Este baralho é um conjunto de cartas com representações das estruturas do material genético que vão desde o nucleotídeo até um par de cromossomos homólogos e tem como objetivo principal promover a correlação entre os conceitos fundamentais de genética por meio da manipulação das cartas. O baralho é constituído por seis cartas estruturais, sendo quatro telômeros e dois centrômeros de um par de cromossomos homólogos e 48 cartas gênicas, que representam seis genes hipotéticos. Todo esse material pode ser impresso a partir da Revista Genética na Escola, volume 12, número 2. A partir desse material, podemos mostrar para os nossos alunos a estrutura de um gene, a estrutura de um cromossomo e vários aspectos relacionados aos principais conceitos em genética. Aqui temos uma carta modelo que representa as principais estruturas do material genético. A letra A refere-se à molécula de DNA. A letra B, a estrutura de um gene, incluindo a região de início de transcrição, representado por E, os exons, por C, os íntrons, D, e a região terminadora. Na letra G, temos a representação de um produto hipotético do gene. Observe que a sequência de nove nucleotídeos é ampliada a partir de um exon e que a seta laranja indica a deleção de um nucleotídeo. A partir das cartas de um mesmo gene, existe a representação de quatro variações alélicas, todas de um mesmo exon. No conjunto das variações alélicas, estão representadas inserções, substituições e deleções. Observe que podemos fazer a relação das variações com o produto de cada alelo. Nesse momento, podemos relacionar essas variações com algumas doenças genéticas já descritas. Uma das possibilidades de aplicação desse baralho seria trabalhar o dogma central da biologia molecular e, a partir de qualquer uma das 48 cartas gênicas, solicitar que os alunos repliquem o DNA, transcrevam o RNA correspondente e produzam a respectiva proteína usando a tabela do código genético. Podemos aqui também trabalhar, nesse momento, os conceitos de íntrons e de exons e fazer a relação destes com o splicing genômico e relacionar com a quantidade de proteínas diferentes que podem ser sintetizadas, além de falar sobre as regiões de início e terminadora de transcrição. Uma das atividades que sugerimos é que o aluno escreva a sequência dos nucleotídeos dos quatro alelos variantes, faça a transcrição e a tradução e, em seguida, compare, dizendo se houve ou não modificação na proteína. Agora, partiremos para uma visão mais macro do assunto. Temos aqui a possibilidade de mostrar a estrutura de um cromossomo com todas as suas partes constituintes, as sequências alélicas, os telômeros e o centrômero. Aqui temos um par de cromossomos homólogos, onde a cor identifica a origem desse cromossomo, sendo vermelho, origem materna, e azul, origem paterna. É possível também trabalhar a classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Aqui temos a representação de um cromossomo metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Visto isso, podemos agora trabalhar na construção do par de cromossomos homólogos. Dentre as dificuldades, uma que se mostra em uma parcela significativa dos alunos é a compreensão da diferença entre os conceitos homozigoto e heterozigoto. A terminologia azão-azão, azinho-azinho ou azão-azinho, muitas vezes não é clara. Com esse material, conseguimos ilustrar claramente esses conceitos, além de mostrar a localização de cada alelo nos cromossomos homólogos. A partir do momento que os alunos já conseguem interagir com o baralho e estão mais familiarizados com esses conceitos iniciais, podemos então avançar com o conteúdo e introduzir os processos de divisão celular, mitose e meiose, visto que também são conceitos especialmente complicados para os alunos. Aqui podemos trabalhar o comportamento de um par de cromossomos homólogos ao longo desses processos, enfatizando o objetivo de cada um e o resultado final de maneira comparativa. Podemos demonstrar também o processo do crossing over. Essas são apenas algumas sugestões do uso do material, além das mostradas no artigo da revista. Esperamos que de alguma maneira você possa utilizar esse material e otimizar as suas aulas. Legenda Adriana Zanotto